Fala, fala tropinha, sejam bem-vindos ao vídeo aí de Free Fire, mais um vídeozinho de Free Fire, galera já chega lascando aquele like aí pra estar ajudando a gente Vamos entrar aqui no Free Fire, hoje dia 12 de maio mano, terça-feira, agora são por falta de 6 horas da manhã, acordei cedinho pra estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, então já deixa um like aí, beleza? Primeiro galera, vamos falar aqui a respeito deste super evento que voltou aí por 6 dias, que é a oficina da Shani mano, com descontos de até 65% mano, é a hora aí mano, de você estar pegando aí essa super bandana aqui muito bacana Além também aqui ó, essa máscara aqui, que é a máscara de ferro se eu não me engano, é um item bem raro aqui no Free Fire, poucas pessoas tem E agora tá aqui né mano, com até 65% de desconto, vamos ver aqui e vamos entrar aqui e vamos ver o que que tem de bacana aqui mano, o que que você pode estar pegando aí Eu já fiz uma simulação aqui mais ou menos do que que eu vou precisar, vou precisar de no mínimo aí 700 diamantes pra estar pegando umas coisas bem bacanas aqui E você pode até estar conseguindo com menos mano, por exemplo, vamos fazer aqui ó, essa skin aqui mesmo que eu não consegui pegar ela, né, quando ela veio, então ela tá aqui novamente Tem ela e tem essa outra aqui mano, é simples mano, a oficina da Shani pra quem não sabe, você escolhe um item em cada linha E aí vai ter aqui ó, o valor do seu desconto, beleza? Então vamos fazer aqui a simulação, vou pegar essa skin Essa bandana né, claro, que é a bandana rara aí né, poucas pessoas tem E mais, é claro que eu vou querer também pegar a próxima incubadora, então vou escolher aqui ó, 5 vouchers Consegui 73% de desconto, o que me vai dar um total de 620 diamantes mano Teve muita gente que gastou mais de 2 mil diamantes pra pegar essa skin aqui E aqui eu tô conseguindo pegar tudo por 620, além de 5 vouchers né mano Mas vamos supor que eu não quisesse ela, quisesse essa aqui também que veio e eu perdi 73% de desconto, 728 diamantes mano, beleza? Mano, então tá barato né, vamos supor que você não queira a bandana, mas queira essa máscara de ferro aqui ó 728 diamantes também, se eu escolhi aqui também dá 620 Comenta aí, o que, qual o item raro que veio pra você Veio essa máscara, veio essa bandana, veio a tão sonhada calça angelical Isso aqui mano, varia de acordo com a conta tá, a premiação aqui varia de acordo com a conta Tá, então por isso que pra mim veio isso aqui, depois eu vou ver se consigo fazer aí uma recarga ainda hoje Pra tentar pegar isso aqui E se você deixar bastante like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo Esse vídeo batendo, olha só galera, olha o trato que eu vou fazer com vocês Se esse vídeo bater mil likes até o próximo vídeo cara Eu vou tá sorteando aí 600 diamantes mano, vai dar mais de 600 diamantes Vai ser 20 reais a recarga lá do recarga jogos Pro sortudo aí, então é só você dar like, compartilhar esse vídeo Que no próximo vídeo se bater mil likes eu vou tá fazendo sorteio aí Vou tá explicando como que vai ser o sorteio Pra você tá conseguindo ganhar esses 600 e poucos dimas aí 20 reais em recarga lá no recarga jogos mano Então corre aí, compartilha o vídeo, manda pra galera, beleza? Vamos fechar aqui, vamos ver o que que tem mais aqui mano Vamos mais pra frente aqui ó Maldição colorida mano, essa mochila também tá muito da hora 400 diamantes né, 399 Da outra vez ela já veio também, ela veio se não me engano Acho que ela veio no evento de recarga E agora ela tá voltando aqui ó, já pra loja O 399 até o dia 16 mano Depois do dia 16 ela vai pra 499, ou seja, 500 diamantes É uma mochila muito bonita, então também é a chance que você conseguir pegar ela mano tá É, é uma recarga que eu vou fazer aí pra você mano de 20 conto Então aproveita aí, deixa like, compartilha o vídeo Pede pra galera ó, entra lá no vídeo Deixa um like lá no vídeo do meu passo aqui Que ele vai tá fazendo sorteio e tal Compartilha aí no grupo da guilda e tal Tá beleza? Vamos ver o que que tem mais aqui ó Só as heroínas né Ainda tá aqui essa incubadora aqui com essas skins aqui Muito da hora também Mano, com tanto diamante que eu vou sortear Vai dar de você pegar muita coisa hein Caça aos prêmios mano, também tá de volta Tá de volta não né mano, ainda tá valendo isso aqui A partir de 10 dimas você pode tá pegando essa skin aqui muito da hora Infelizmente cara, eu fiquei muito chateado com esse evento Porque esse evento, essa skin ela veio no diamante royale nos outros servidores E pra nós, ela veio aqui né mano, nesse evento, web evento aqui Muito roubado Mas vamos pra frente Loguinho do punk mano, que ainda não conseguiu pegar ainda ó Pode ver aqui, eu perdi um dia mano, que eu tava doente Fiquei internado, então eu perdi um dia Era pra me tá recuperando já aqui ó, 24 horas E amanhã, né, amanhã já é o dia de você pegar esse item aqui ó Que é o ticket da incubadora Mano, então a incubadora vai sair totalmente de graça pra você Porque você vai tá ganhando aqui ó, um ticket aqui Você vai tá ganhando um projeto aqui Além também do no evento O evento que vai ter no dia né Deixa eu ver se tá até aqui o banner Eu acho que eles já tiraram o banner Que é o evento do Booyah né mano Deixa eu ver se tá aqui ele ainda Deixa eu diminuir essa música daqui do Free Fire Deixa eu mostrar aqui pra vocês É o evento do Booyah cara No Booyah você vai tá ganhando uma pedra mano Uma pedra Uma pedra aí do Pra você tá Deixa eu ver se tá aqui ele aqui Não tá aqui não mano Já tiraram ele Mas vai ter um evento que vai ter de Booyah Que você vai fazer E você vai tá pegando uma pedra mano Só que não tá mais aqui não ó Será que eles voltaram atrás e tiraram mano Aquela premiação? Bem, não sei né Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 12 de maio Tá, às 6 horas da manhã Não tô achando aquele banner Não vi o banner lá do Booyah Que você vai tá trocando Aqui o evento de recarga Que é esse emote Que tá aqui com 500 dima Vai até hoje também Tá, eu não vou fazer Porque eu achei esse Esse emote muito Barrela Então vou esperar a recarga de amanhã Pra tá fazendo Pra tá tentando pegar ali as coisas Mas eu não tô achando aqui O do Booyah não velho Eles tiraram hein Será que eles não vão deixar mais Aquele evento do Booyah mano Bem, vamos aguardar Pra ver no decorrer do dia Beleza? Então é isso aí galera Estamos chegando aqui É o fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like aí Lembrando mano Que se esse vídeo bater mil likes No próximo vídeo Vai ter sorteio Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí E aí Obrigado.